Quero ficar pensando, quase me abandonando Com pouco a me ligar, a sinais de vida em construção Nenhuma nuvem nada, tempo de água parada A alma quer navegar, mas ela tá aqui e fala, fala, fala Pecado 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 É passarinho que canta, flora de encantos mil Sonhos e catedrais, para longa espera dos corteiros Mesmo que o amor avance, perde-se em nuance Quase um dia inteiro, enquanto você fala, fala, fala Pecado 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 Quer viver de amor? Par, mas pode parar com esse pantinho Forçar mais pra variar e saber mais de mim Pecado 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 Pec Você está sempre a mais Não tem mais medida Que a bem dizer Que insatisfaz No entanto, mulher mais querida Está pra nascer Música É passarinho que canta, flora de encantos mil, sonhos e catedrais, para a longa espera dos cordeiros, mesmo que o amor avance, perde-se em nuance, quase um gileteiro, e quando você fala, 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 fica Pecado 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 Tchau, tchau.